Boa noite. Boa noite. Lula é investigado na Operação Zelotes que apura suspeita de corrupção em medidas provisórias. TSE dá prazo de 7 dias para Dilma se depender no processo que pede sua cassação. Foupança tem retirada recorde em janeiro. Tentativa de assalto no shopping em Guatemi assusta clientes e funcionários. Nos últimos dias, o depoimento de um veterinário nas redes sociais levantou uma polêmica e questionamento sobre uma proibição do Conselho Regional de Medicina Veterinária que veta atendimentos gratuitos a animais. Segundo o órgão, a medida visa impedir a autopromoção de profissionais e evitar concorrência desleal, mas defensores de animais querem mudanças nessa regra. O veterinário Ricardo Camargo postou um desabafo na internet. Queria atender de graça na clínica dele em São Carlos, no interior de São Paulo, mas foi impedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e agora poderá ter até o seu registro profissional cassado. Eu recebi a visita de uma fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária falando que eu não vou poder mais realizar esse tipo de atendimento. Eles entendem que meu serviço não é de utilidade pública. Apesar da grande repercussão agora desse caso em São Carlos, o conflito entre veterinários que querem ajudar animais carentes e o Conselho Regional de Medicina Veterinária não é de agora. O Conselho alega que o Código de Ética Profissional proíbe a prestação de serviço de forma gratuita, exceto em três casos. Estudo, pesquisa e utilidade pública feita por instituição sem fins lucrativos como ONGs. Mas mesmo nessas circunstâncias, não há consenso. Um exemplo é essa ONG aqui no centro de São Paulo que há pelo menos dois anos enfrenta dificuldades para realizar mutirões de castração e atendimentos de forma gratuita para pessoas de baixa renda e tudo isso impedido pelo CRMV. A ONG Natureza Informa existe desde 2000 e processa o CRMV de São Paulo por dificultar o trabalho de atendimento à comunidade carente. A doutora Maria Eugênia diz que desde então é obrigada a cobrar R$ 60,00 como preço popular até de moradores de rua que têm um animal precisando de cuidados médicos. Eles estão com medo de perda de mercado, certamente, mas não existe isso. O presidente do CRMV diz que apenas segue a lei, semelhante a de outras entidades de classe, como a do Conselho Regional de Medicina, que pretende evitar concorrência desleal. Existe mercado para todo mundo, o que a única coisa que a gente pede é que a ação seja ordenada, com todo o critério, com o responsável técnico, cuidando de tudo aquilo, de toda a área que está sendo tratada, onde estão sendo tratados esses animais e que tenha uma equipe técnica suficiente para que todos os procedimentos sejam feitos de forma adequada. Só isso, nada mais. Dos quase 15 mil ônibus da capital, apenas 602 têm ar-condicionado, o que corresponde a apenas 4% de toda a frota. Nestes dias de calor escaldante, nossas equipes acompanharam os passageiros nos ônibus com e sem ar. No termômetro, 25 graus. E a única ventilação do transporte coletivo vem da janela. É difícil, porque geralmente ele vai lotado, né? A gente passa até mal, né? Abra a janela, mas não tem jeito. O tempo quente, a caloria do humano, né? Tudo ajuda, né? A senhora traz a garrafinha de água? Trago a garrafinha de água para ele ir bebendo, porque é quente demais. Nós embarcamos um ônibus aqui na Lapa e nós trouxemos, olha, um termômetro para mostrar que dá muita diferença na temperatura lá de fora e nos passageiros que estão aqui sem o ar-condicionado. A gente viu lá fora uma temperatura de 25, 26 graus e olha só o termômetro. Aqui ele já marca 30 graus. Daiane hoje teve sorte. Conseguiu um lugar privilegiado. O segredo é sentar? Tem que sentar sentada na janela. Mas quando não dá, né? Nem sempre dá, né? É, aí tem que ficar próximo de alguém, seja que não esteja muito cheio, próximo de onde estava tendo o reino, próximo da porta. Já o Alex é prevenido. A minha saída é estar com uma toalhinha e enxugar a sua hora um pouco. Aqui dentro, ninguém passa calor. O clima está sempre fresquinho, seja no inverno ou no alto verão. Mas esse é um privilégio ainda para poucos passageiros. Dos 14 mil ônibus da cidade, só 600 têm ar-condicionado, o equivalente a 4% da frota. Na linha que Marcos usa para voltar para casa, tem os dois tipos e ele faz questão de escolher. Eu prefiro esperar os 10, 15 minutos, mas ir com mais conforto, entendeu? Sem ficar suando. Com o ar-condicionado, tudo fica melhor. Mesmo chovendo, a gente não tem esse problema de fechar a janela, continua ventilado, né? Confortáveis, 23 graus. Temperatura que se mantém a viagem inteira, às vezes a ponto de incomodar o Cláudio. Tive que colocar a blusa, porque estava muito frio lá. O receio de Samile é que o Pietro fique doente. No calor é bom, né? E é ruim por causa dele, né? Que é muito forte, né? E aí ele pode ficar gripado. Ele vem agasalhado com blusa de manga, meinha, toca, né? Porque é ruim para ele. O motorista explica que se precisar, ele pode ajustar a temperatura. Já precisou mudar ali? Não, não. Nunca ninguém reclamou que está frio? Não, ninguém. Não teve esse problema? Até comigo, pelo menos, não. E hoje o sol apareceu mais tímido aqui na capital paulista, mas nem por isso deixou de fazer calor. E o sol deve voltar com força nos próximos dias. Vamos à previsão hoje com Fernanda Azevedo. O sol brilha forte na maior parte do estado de São Paulo. A previsão é de chuva fraca no fim do dia e à noite. Apenas no centro-oeste a nebulosidade será maior. Há previsão de chuva na região de Presidente Prudente, mas o calor continua. A máxima chega aos 33 graus. No centro-norte do estado faz 30 graus em Franca e 31 graus em Barretos. E no litoral e na faixa leste, tempo firme, com 32 graus em São José dos Campos. Na grande São Paulo, sexta-feira, será mais um dia típico de verão. Quente de manhã e com previsão de chuva forte no fim do dia. Amanhã faz muito calor aqui na capital. Máxima de 34 graus. No sábado, a chance de chover será maior mais cedo. A temperatura varia de 22 a 31 graus. E no domingo de carnaval, teremos sol e mais chuva no fim do dia. O calor diminui. Máxima de 29 graus. Médicos colombianos divulgam o caso de paciente que teve dengue, zika vírus e esticungunha ao mesmo tempo. É o primeiro caso que se tem notícia de infecção pelos três vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. O paciente, um homem de 49 anos, não teve a idade, a identidade revelada. Os médicos afirmam que ele viajava por muitas regiões da Colômbia e pode ter sido exposto ao mosquito em diferentes situações. Apesar do caso ser preocupante, os médicos dizem que o paciente foi medicado e passa bem. Bandidos abrem fogo no shopping Iguatemi de São Paulo e assustam clientes. Eles queriam assaltar uma joalheria. O caso aconteceu na hora do almoço. A assessoria do Iguatemi diz que houve um roubo em uma das lojas e que na fuga, os assaltantes dispararam tiros contra uma vitrine. Segundo testemunhas, o alvo dos criminosos era uma joalheria, mas a tentativa de fuga foi por uma outra loja de artigos esportivos. Polícia aponta grupo de amigos como responsável por pelo menos seis mortes no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. Eles confessaram parte dos crimes. Um suspeito segue foragido. Segundo o departamento de homicídios, o grupo se reunia para matar. Moradores da região estão assustados. Todos os crimes têm um fato em comum. As vítimas foram encontradas com um cabo de eletricidade ou uma corda no pescoço, ou então próximo a elas. O primeiro corpo de um homem ainda não identificado foi descoberto na rua Constelação do Dourado, no dia 26 de dezembro do ano passado. Uma semana depois, em 2 de janeiro, moradores encontraram uma mulher assassinada ali perto, na esquina da rua Constelação de Andrômeda. Desde então, pelo menos outras quatro mulheres e um homem foram assassinados na região. Um dos corpos foi encontrado na esquina desta rua, Ana Velha. Era num sábado, dia 23 de janeiro. A vítima se chamava Cristina Gomes Maia. E segundo testemunhas, foi encontrada aqui, no meio fio. A gente até consegue ver que a faixa usada pela polícia para isolar a cena ainda está aqui. Outras vítimas também foram identificadas. Fernanda dos Santos Silva e Poliana Nunes da Silva, ambas encontradas na rua Olga Bernardes. A sensação entre os moradores é de total insegurança. Eles culpam a ausência de policiamento pela série de homicídios. Não tem polícia, entendeu? Aqui a gente não tem guarda. É difícil uma noite para não ser assaltado aqui. Uma sim, outra não. Hoje, em coletiva de imprensa, a polícia deu mais detalhes sobre os crimes. Essas vítimas eram usuários de drogas. Até o momento, elas foram mortas porque cometiam pequenos furtos na região para poder se continuarem sustentando o seu vício. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a PM realiza diversos tipos de ronda no bairro. Tribunal Superior Eleitoral notifica a presidente Dilma Rousseff a apresentar defesa contra pedido de cassação. Dilma recebeu a notificação hoje e a informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Uma outra notificação foi entregue na terça-feira ao vice-presidente Michel Temer, que também vai se defender na ação. Eles devem protocolar as defesas em sete dias. O PSDB acusa Dilma e Temer de abuso de poder econômico e político. A legenda afirma ainda que a campanha da petista foi abastecida com dinheiro desviado da Petrobras. Delegado da Polícia Federal diz que ex-presidente Lula é investigado na Operação Zelotes. A informação consta em um ofício encaminhado à Justiça Federal. O delegado Marlon Cajado sustenta que a investigação é necessária para identificar se, além de dois servidores, que já são réus, outros foram corrompidos. Ou se a menção aos nomes deles era apenas uma forma de os acusados propagarem influência que não tinham. Além de Lula, são investigados os ex-ministros Gilberto Carvalho, Erenice Guerra, Nelson Machado e Miguel Jorge. A Operação Zelotes começou investigando o CARF, órgão que julga recursos de multas da Receita Federal. E agora apura também a suspeita de corrupção no lobby para a edição de medidas provisórias em benefício do setor automotivo. Duas MPs desse tipo foram assinadas por Lula e uma terceira pela presidente Dilma Rousseff. Em depoimento à Polícia Federal em janeiro, na condição de informante, Lula negou qualquer irregularidade e disse que o suposto esquema de compra de MPs é coisa de bandido. Direto de Brasília, Josias de Souza fala da investigação sobre o ex-presidente Lula. A última vez que Lula apareceu em público foi numa entrevista a blogueiros em 20 de janeiro. Já lá se vão 15 dias. Nessa entrevista, Lula declarou, eu não sou investigado. Desde então, abriram-se várias frentes de investigação contra Lula. Lula caiu no radar da Lava Jato por conta de um apartamento triplex no Guarujá que ele diz não possuir. Por causa desse mesmo apartamento, Lula foi intimado a depor como investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que suspeita que ele esteja ocultando o triplex do seu patrimônio. Lula é varejado também num inquérito que corre na Procuradoria em Brasília sobre a suspeita de tráfico internacional de influência em favor de empreiteiras que depois o contrataram como palestrante. Como se fosse pouco, o delegado da Polícia Federal que cuida da Operação Zelotes informou à Justiça que Lula é investigado também neste caso. O nome de Lula foi mencionado, junto com o de outras autoridades, por suspeitos na Operação Zelotes. E o delegado achou conveniente apurar se as menções foram feitas porque os mencionados foram corrompidos ou se as pessoas que citaram os nomes das autoridades estavam vendendo uma influência que não tinham, vendendo fumaça na expressão do delegado. Lula, sempre tão louquaz, sumiu. Falam em nome de Lula o Instituto Lula e os advogados. O Palácio do Planalto e a direção do PT pedem aos aliados que façam a defesa de Lula no Congresso Nacional. Num momento em que Lula migra da editoria de política para a de polícia, não parece adequada a trilha da terceirização da defesa. A melhor lição para Lula vem da Bíblia. A Bíblia ensina que há tempo para tudo na vida, há tempo de calar e há tempo de falar. Na entrevista que deu aos blogueiros em janeiro, Lula declarou que se orgulha de não haver no Brasil alma mais honesta do que ele. É tempo de Lula falar novamente. Boa noite. Justiça Federal no Brasil rejeita a denúncia do Ministério Público contra Neymar. O jogador era acusado por crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica. O Ministério Público irá recorrer da decisão. O juiz acolheu o argumento dos advogados de Neymar de que não poderia haver uma acusação baseada em um procedimento da Receita Federal, que ainda está em tramitação. Neymar e o pai dele são acusados de criar empresas de fachada para adulterar documentos a fim de diminuir a carga tributária sobre os ganhos do atacante. O Ministério Público promete recorrer. Neymar e o pai também são investigados na Espanha por suspeita de fraude na venda do jogador ao Barcelona. Após polêmica, a Polícia Militar retira das redes sociais postagens de fotografia de uma criança vestida de farda, assegurando algema e cacetete. A imagem, supostamente enviada por internautas, foi publicada no Twitter e no Facebook da PM de São Paulo. Um bebê fantasiado de policial militar. É uma foto muito linda. 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 Princesa, uma boneca. Olhando mais atentamente, as mesmas pessoas mudam de opinião quando percebem que nas mãos a criança carrega acessórios como algema e cacetete. Tem que ser uma coisa mais natural, não assim, para os olhos, assim, no caso, né, de agressividade. Não é legal uma fantasia de policial para uma criança pequena desse jeito. Induzir a pessoa, tipo assim, envolver o mundo do crime. A imagem da criança estar associada à algema e também ao cacetete, acaba gerando uma situação de constrangimento ou até vexatória. Então é isso que nós, de alguma forma, entendemos que é inapropriada. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, inclusive, o crime de submeter crianças ou adolescentes a situações de vexame ou constrangimento. A foto publicada nas redes sociais da Polícia Militar foi retirada hoje para evitar mal-entendido devido à reação contrária das pessoas que criticaram a publicação. Em nota, a Polícia Militar informou que a farda simboliza valores como patriotismo, proteção e coragem, além do juramento e do próprio sacrifício militar de colocar em risco a própria vida em prol da comunidade. Nas lojas, fantasias infantis de policial ou bombeiro não são comercializadas. Já as de super-heróis possuem apenas máscaras como acessório. A farda por si só já é uma tradição da Polícia Militar fazer campanhas publicitárias com crianças fardadas e muitas crianças até querem utilizar fardamento, seja da Polícia Militar, seja do corpo de bombeiros ou de escoteiros. Isso não é o problema central. Na verdade, o mais grave seria associar a imagem de uma criança com instrumentos que são utilizados para repressão ou para práticas de violência. A seguir, poupança tem retirada recorde em janeiro. E o ano começou mal para o comércio. Vendas registram queda de 10%. Poupança tem retirada recorde em janeiro. No mês passado, as retiradas superaram os depósitos em pouco mais de 12 bilhões de reais. Esta foi a maior saída mensal de recursos da poupança na série histórica, que tem início em 1995. E o ano começou ruim para o comércio brasileiro. Em janeiro, o movimento dos consumidores nas lojas caiu quase 10%. Essa foi a maior queda desde abril de 2002. Na comparação com dezembro, o recuo foi de 1,1%. De acordo com a Serasa, a forte queda no movimento dos consumidores indica que 2016 deve ser mais um ano difícil para a atividade varejista. A pesquisa mostra que na comparação entre meses de janeiro, apenas o segmento de combustíveis e lubrificantes teve alta de quase 4%. Já a maior queda veio do setor de veículos e foi de mais de 20%. Seguido por tecidos e vestuário, com queda de 15,3%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As vendas do comércio têm refletido o que está acontecendo com o consumidor. A situação continua bem difícil, como a combinação de fatores que comprometem o poder de compra e a confiança. A inflação ainda está num patamar muito alto e com aumento de despesas básicas, como transporte e alimentos. Os juros continuam subindo na ponta final porque os bancos querem se proteger do risco de calote. Quem paga em dia compensa a inadimplência. E tem um desemprego que pode ser uma ameaça ainda mais séria agora em 2016. As previsões não são boas. Nesse contexto, até quem tem dinheiro pensa duas vezes antes de gastar. Há uma clara mudança no padrão de consumo da população, com cortes desde as despesas de supermercado até as refeições fora de casa e o lazer. No caso dos carros e também dos imóveis, há uma cautela muito maior porque a compra significa um gasto muito mais significativo ou pior, o comprometimento de renda por um período muito longo, sem que haja um horizonte de recuperação do quadro econômico. O governo está tentando dar algum oxigênio. Veio com aquelas linhas de empréstimo para setores específicos, pode ajudar pequenas empresas com capital de giro. As grandes a renegociarem dívidas, como as compras de máquinas e equipamentos feitas num período em que a economia ainda estava indo bem. E agora quer que o fundo de garantia multa recesória, em caso de demissão, sejam usados no crédito consignado, que é uma das linhas mais baratas. Parte dos empréstimos pode até ir para o consumo, mas o que se espera é que as pessoas possam pegar o empréstimo para quitar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão ou o cheque especial. Com a garantia da cobertura, no caso de a pessoa perder o emprego, se imagina até que possa haver algum corte dos juros do consignado. São paliativos, mas demonstram a preocupação do governo com implicações ainda mais graves, inclusive do ponto de vista social, da crise, que pelo jeito pode se arrastar ainda por um bom tempo. Tempo é o que o governo quer ganhar, enquanto não toma as providências mais sérias para colocar a economia nos trilhos. Uma boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fono, todo seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê até amanhã. Até lá. Visite a praia de Pajussara com o Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A erecem é o G Messenger sowie Criança e Gomes. Aолодa, todas a rover seientras! A noite. Olha e ela amanhã.